Foste embora, sei demais, não matou o fortaleço que não mata Parece um bom tema de conversa para iniciar esta dura carta Não sempre escrevo, talvez por raiva, medo, abafo, receio Simplesmente para que saibas que eu tentei compreender, mas não me entra na cabeça Porquê a distância? Porquê a dispensa da tua vida? Tenho uma questão, não foste comprar tabaco, o que foste fazer então? Seja o que for, não voltares depois, foste tu a mãe ou o tango danças a dois? O que sentes é amor ou ódio? Tens mulher ou outro filho? Eu preencho o ódio? Boa dúvidas, o puto é que não mostra, sempre fui durão, hoje a minha alma é exposta Chegava à casa do infantário e não te via O miúdo que tentava, não entendia, o presente do dia do pai era a mulher que oficia Não sou de histórias encantadas, mas do choro elas eram almofadas Não eram poucas lágrimas, não eram saudades, nem sabiam, estavas no meio desse povo A mãe não entendia o motivo do choro, havia cenas proibidas, uma delas o teu nome A mesma mãe que sempre esforçou, me alimentou para isso, nunca descansou E se eu não me deixo levar por outros, é porque ela me criou Ela não seguiu o exemplo do marido que me abandonou E eu sei que não estás aqui, mas mesmo assim te digo, feliz dia do pai para ti E eu sei que não estás aqui, mas mesmo assim te digo, feliz dia do pai para ti Foram anos sem um filho, como decentes e tal como juntos, o clima entre nós é quente Agora teme, já vais tarde, diz e nunca é tarde para mudar e as noites que eu passei na CAF A escrever sobre o pai, não, não te vou chamar disso Pai de verdade, não faz promessas para iludir filho Pai de verdade, assuma os seus compromissos As memórias tem-te e é a tua ausência Sonhavas jogar a bola contigo, perdias por falta de comparência Custa a querer, mas eu polero Dissoludo por ti, soludo pelo quero Hoje há linhas, reclamas que não dobraste a torcer Nunca deste a mão para ver o teu filho crescer Será que hoje o pai cumpra as juras que faz? Tome jovem, come cujas pás atrás Habituei-me a não te ter perto Deus separou por linhas tortas, ele escreve a correr-te E tal como no Natal, quando o homem quer é dia do pai Cumprimentos do Diogo, PS, Feliz Dia do Pai E eu sei que não estás aqui, mas mesmo assim te digo Feliz Dia do Pai para ti E eu sei que não estás aqui, mas mesmo assim te digo Feliz Dia do Pai para ti E eu sei que não estás aqui, mas mesmo assim te digo Feliz Dia do Pai para ti Aplausos Aplausos Oh Diogo Eu vou-te dizer uma coisa Eu agora vou demorar um bocadinho Não fiquem chateados comigo Mesmo Nós somos pais os três E há pais Nós estamos aqui Este programa tem a ver com talento Não tem a ver com pais Nem com mães Nem com avós Nem com nada disso Ok E em circunstâncias normais Eu limitava-me a dizer-te que Porra, o que é que tu acabaste de fazer, meu? Limitava-me a dizer-te aquilo que digo sempre Que tu tens talento Que tu repas bem Que tu percebes isto, etc Agora a questão é que eu também já sou pai E antes disso Também tive um pai E tenho um pai E uma mãe E essas coisas todas E eu sei exatamente O que é que tu estás aí a dizer Por ter vivido o contrário Por ter tido o meu pai A minha mãe Toda a gente ali ao pé de mim A fazer de mim aquilo que eu sou hoje É eles que eu devo isso E poças, meu O que é que tu acabaste de fazer aqui? Pá, obrigado por saber escrever isso É isto que tu és Tu escreves para as pessoas Tu escreves aquilo que as pessoas precisam de ouvir Tu só tens 16 anos ou 17 É a idade que tu quiseres Mas tu escreves aquilo que as pessoas querem ouvir Da forma que as pessoas querem ouvir E tens essa coragem De pôres a tua vida E não é por causa de hoje É aquilo que tu tens feito ao longo do programa É teres esse talento De saber escrever para as pessoas Isto de escrever letras De escrever canções É preciso ter um talento natural para isso É preciso ter isso lá dentro Das pessoas E tem que se viver Não se pode escrever de amor Sem saber o que é o amor Ou não se deve, pelo menos E por isso é que eu te disse sempre Deixa-te lá de statement E escreve sobre aquilo que tu conheces Que é a tua vida E tu algum dia tinhas que chegar aqui E foi incrível e fantástico O que tu acabaste de fazer Sem dispor-se demasiado Mas também não é nada desconhecido Essa questão do teu pai E o que tu escreveste foi fora de série Foi Foi um statement muito próprio E que vai tocar muita gente neste país Por saber exatamente aquilo que tu tens vivido E que nos vai fazer lembrar O quão importante é nós termos os nossos pais E aquelas pessoas todas que gostam de nós à nossa volta Obrigado Ok Olá meu amor Olha Sabes que Eu fico muito feliz Quando as pessoas A seguir aos meus concertos Me dizem Olha, identifico-me muito Com as tuas letras Com aquilo que tu escreves E tu com 16 anos Por palavras simples Consegues dizer Aquilo que a maior parte das pessoas sente Tu és a voz De muita gente Muita gente que não consegue Expor os seus sentimentos De alguma forma Porque tu através da música Desta forma de comunicação Consegues E chegas ao coração de muita gente Com as tuas palavras Simples Mas estão bem escritas Não precisas de muita Muita palha Para dizeres realmente Aquilo que toca às pessoas Aquilo que te vai no coração E isso faz-te Um artista diferente Dos outros todos E muito grande já E muito grande já Porque é muito difícil Escrever Aquilo que tu escreves De uma maneira tão simples Sabes Os brasileiros Conseguem fazer isso Com palavras muito simples Dizem tudo aquilo Que nós sentimos E tu também fazes isso E não é qualquer pessoa Que faz isso E tu escreves muito bem Português Que não é nada fácil É muito difícil Escrever em português E eu contra mim falo E olha E foi a primeira vez Nestas galas Que alguém me arrancou Outra vez Uma data de lágrimas Obrigada Meu amor Sinceramente Não sei muito bem Para onde começar Acho que A primeira coisa Que vou dizer É que Mentir-te Há bocadinho Quando me perguntaste Se eu tinha lido Esta letra Eu não estive cá Esta semana E infelizmente Li Na diagonal E acho que Pela segunda vez Ao longo destas galas Todas Desculpem Pela segunda vez Ao longo destas galas Houve duas letras Que eu realmente Não tinha presentes Uma delas Porque me esconderam Que foi quando Me escreveste Uma carta E agora Por esta circunstância E de facto É a segunda vez Também que me pôs a chorar Conseguiste abrir A tua Teu coração A tua alma O teu ventre Foi o que tu fizeste hoje A tratar deste tema Tão sensível Que nós falamos dele Tantas vezes E que houve um dia Que tu me disseste Eu tenho que escrever sobre isto Eu tenho que falar sobre isto E eu disse Então bora Bora falar sobre isto Na gala 10 Que é hoje E fizeste de uma maneira Tão sensível Tão honesta Tão Verdadeira Que acho que toda a gente Percebeu Aqui em casa Desculpem Obrigado Obrigado Como tu dizes, o que tens a dizer está dito. A pergunta que eu gostava de fazer é como é que te sentes depois de esterilizar? Foi importante fazer isto? Acho que... Há um alívio? Sim, porque é assim, eu quando escrevo eu revelo muito aquilo que eu sou. E, querendo ou não, isto é aquilo que eu sou. Faz parte da minha vida, vai-me acompanhar até quando eu morrer. Portanto, algum dia eu ia fazer isso. Foi nesta gala. Portanto, acho que a mensagem foi entendida, acho que foi bem percebido. E, portanto, estou contente com isso. Vicente, leve? Sim, é um bocado alívio. Desculpem, a vó Cândida e mãe, um abraço ao direito. Podem cá vir. Vieram de surpresa, de surpresa, a esta décima gala do Fator X. E muito bem, ó vó. Bem-vindas. Acabaram mesmo de chegar, há pouco, só para ver a atuação. És o maior, diz a avó. A tia. Gente, temos aqui ainda coisas para conversar, bora lá. Sabes o que é que temos a fazer? Primeiro, Dengaz. Tu adoravas o Dengaz. Para ti foi importantíssimo. Adorava? Adoro. Ídolo? Fã? Sim, eu sou muito fã do Dengaz. Estar com ele. Sim, opá, este programa já me concretizou muitos sonhos. E um deles foi isso, estar num palco com uma referência muito importante para mim. Uma pessoa que eu tenho as músicas dele no telemóvel, sei as letras, ando por aí a cantar. E sintonizaram-se bem. Sim, de repente aparece. Ah, ok, vais fazer um dueto com o Dengaz. Uh, está-se bem. Pronto, foi mais ou menos isso. Um grande noite, e para que o nosso D8 ultrapasse esta semifinal, ligue, ligue, 760 a 200, 408. D8. Ai, 411, 411. D8, então, 760. 760 a 200, 411. Yeah. Yeah. Um grande aplauso para o nosso D8. E aí